O ex-governador entrou pelos fundos da sede da Polícia Federal em Goiânia. Marconi Perillo chegou por volta de uma hora da tarde, duas horas antes do horário marcado para o depoimento. E antes de começar a prestar esclarecimentos, recebeu a ordem de prisão preventiva. O ex-governador é suspeito de ter recebido 12 milhões de reais em propina da construtora Odebrecht nas eleições de 2010 e 2014. Em setembro, cinco pessoas que fariam parte do esquema foram presas. Entre elas, Jaime Rincon, ex-presidente da Agência de Obras do Estado e Braço Direito de Perillo. Rincon foi solto uma semana depois. O advogado de defesa de Marconi Perillo disse que não existe fato novo que justifique a decisão. Marconi já foi deputado estadual, federal, senador e governador de Goiás por quatro mandatos. Nas eleições de domingo, ele não conseguiu se eleger senador pelo PSDB.